O senador José Targino Maranhão, o grande mestre do PMDB, estará no Sertão da Paraíba neste domingo, dia 20. Cajazeiras, São José de Pirâneas e São João do Rio do Peixe, respectivamente. Zé Maranhão está tentando rearrumar a casa PMDBista de olho em 2018. Agora ele está defendendo nos municípios candidatura própria, principalmente nas cidades mais influentes, nos maiores colégios eleitorais da nossa Paraíba. Aqui em Cajazeiras ele vem com uma missão, a missão de colocar o PMDB no páreo. O PMDB tem grandes nomes, a exemplo do ex-deputado Vitoriano de Abreu, ex-prefeito desta cidade, doutora Fátima, sua esposa, o advogado e jornalista Adia Milton Pereira, além de outras figuras que se destacam internamente. No colégio das oposições, o deputado José Aldemi, que ainda permanece no PEM, apesar dos pesares, é um convidado ilustre, um convidado de honra deste encontro. Ele vai ao encontro com a missão dada pelo senador Cássio Cunha Lima, de buscar efetivamente a união das oposições. Tarefa que não será fácil. Com relação ao seu novo partido, Zé Aldemi tem quatro legendas disputando o seu passe. O PSDB de Cássio, o PTB do Santiago, o PSD do Gordinho Rômulo Gouveia e também o PP do deputado Enivaldo Ribeiro. Este último, muito provavelmente, será a nova casa partidária do deputado José Aldemi. Legenda esta que o levará aos palanques nas eleições do ano que vem para enfrentar a prefeita Denise e Júnior Araújo, que deverá ser mantido na chapa da situação. Mas qual é a grande novidade? Se Zé Aldemi tem a missão árdua de unir as oposições, ele vai enfrentar o primeiro obstáculo. Antônio Gobira, do PSOL, já está mandando um recado aos navegantes. Não irei de maneira alguma para o encontro. Não me mandem convite. Deus me livre. São estas as palavras de Gobira. Deus me livre de comparecer naquele encontro. O povo já conhece quem são eles. Eu prefiro acompanhar o povo, bairro a bairro, casa por casa, comunidade por comunidade. Vou defender os pleitos, os interesses da coletividade e não vou de maneira alguma. Deus me livre. E foi repetitivo nessas frases. Portanto, a missão de José Aldemi já começa a partir do próximo domingo, inclusive com as especulações que poderão ser confirmadas. É verdade que a chapa já estaria praticamente desenhada? Zé Aldemi, cabeça de chave? Ou cabeça de chapa, como queiram? E Vitoriano vice? Os observadores da política afirmam categoricamente que Vitoriano não será o companheiro de chapa. Ele poderá indicar o vice de Zé Aldemi, o vice do PMDB. Vitoriano querendo olhar para frente, isto é, querendo provavelmente disputar uma cadeira de deputado estadual nas eleições de 2018, em sendo Zé Aldemi eleito, recebendo em troca o seu apoio para 2018. É só o começo, amigo. As águas vão rolar. O senador José Maranhão também vai a São João do Rio do Peixe tentar unir as oposições em torno do nome de Wagner Breckenfeld. E em São José de Piranhas, o nome que está sendo apontado para disputar a prefeitura pelo PMDB é do empresário José Ednando, que vai lhe oferecer um almoço fraterno, um almoço com muitas lideranças daquela região. E aí nós vamos aguardar os desdobramentos. Paulo Feitosa, de olho vivo e direto ao ponto.